O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Boa noite telespectadores da Just TV e de volta em mais um programa Marisa Blandi que vai ao ar às 21 horas, na quarta-feira. E hoje, do meu lado, eu tenho um tema interessante, porque as pessoas têm curiosidade em saber como fazer para evitar multas de trânsito, como fazer na hora de comprar o seu carro, de não ser tapeadas, ou de ter uma oferta melhor, de escolher a melhor oferta para poder efetuar a compra. E do meu lado tem o despachante Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Marisa. Muito obrigado por ter convidado aqui para tirar dúvidas. Todo mundo quer saber sobre multa, como pontuação de CNH. Hoje vamos tirar dúvidas, todo mundo aqui hoje. Ao vivo a coisa aqui. Olha, que legal. E é o seguinte, porque o despachante, na verdade, ele é um representante do outro. Existe o despachante documentalista, que é quem cuida dos documentos do veículo, e o aduaneiro, que aí é uma outra área, ele não vai falar sobre isso, que é o despachante que cuida dos documentos junto à aduana para importação, exportação, esse tipo de coisa. Também, é. Também. Agora, o negócio é o seguinte, eu quero que você fale exatamente o que você faz. Bom, em primeiro lugar, a gente faz tudo, um pouco de cada coisa. Também hoje, aproveitando o seu programa também, vamos ter um brinde aqui hoje, vou dar para o seu público hoje aqui. Dar também um brinde para todo mundo aqui hoje também, depois você vai mostrar o brinde para todo mundo aí. E, na verdade, Marisa, o que a gente faz é o seguinte, o que o despachante faz? Você vai comprar um carro zero, por exemplo, você procura aqui um despachante, de repente, ó, Roberto, eu quero escolher uma placa, eu não quero o rodízio meu, eu quero para quinta-feira, para sexta-feira. Também, damos um jeitinho. Você, ó, Roberto, eu levei uma multa que eu acho injusta. O que você pode fazer? Tá bem, vamos recorrer à multa também. Vamos tirar a segunda via da multa, que quem multou você vai recorrer também. Então, na verdade, Marisa, é uma coisa muito longa, muito grande o que a gente faz. Ah, entendi. Mas você, eu sei que você, a sua atividade é feita junto ao DETRAN, né, e a órgão de trânsito e também órgãos municipais, estaduais e federais, né, ou não, ou só DETRAN mesmo. Não, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Nós trabalhamos DETRAN, SIRETRAN, sessão de trânsito no Brasil inteiro, Marisa. Eu sempre viajo para Salvador, para Curitiba, para Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, porque, normalmente, tem um cliente meu que está no Rio Grande do Sul. Foi apreendido o caminhão lá, pois é, porque não tem área em TT. Vai o Roberto para lá, para levar em TT, colocar o caminhão para ser liberado. Ah, olha só. E se vocês quiserem escrever para a JustiV, é muito fácil. Vocês já estão no site, porque vocês estão me vendo. Então, vão lá no espaço da mensagem, escrevam a mensagem de vocês e cliquem em enviar, que a gente responde a sua pergunta no ato, na bucha, na mesma hora. Muitas curiosidades, né, você que quer se poupar, porque nesse país, você sabe, né, você tem que lutar pelos seus direitos. Se você não correr atrás, ninguém vai te beneficiar, porque aqui é cada um por si, nesse país. Então, aqui, a gente entrevista esse tipo de gente justamente para te dar as melhores dicas de como se precaver, de como se defender em diversas situações, não é mesmo? Não, espera só um pouquinho, Roberto, eu já vou fazer mais perguntas para você. Ah, está legal. Ah, deixa eu ver se eu tenho perguntas aqui. Mandem perguntas, mandem... Não, por enquanto não, por enquanto não. Queria saber o seguinte, né, eu sei que no site você dá algumas dicas de como certificar-se da situação legal de um veículo antes de comprá-lo, né. Você tem que saber se tem dívidas a pagar, né, se tem IPVA, multa, se houve furto do carro, várias coisas, né. E o que mais a pessoa tem que estar a par na hora de comprar um veículo? Bom, tem várias coisas. Uma delas, uma delas, é consultar um despachante, de preferência eu, lógico, né, de preferência eu. O que acontece? Quando você for comprar um carro, primeiro, olhar o número do motor do veículo. Se o número bate com o sistema que está cadastrado no BIM. Isso é o primeiro passo. Olhar o chassi do veículo. Se o chassi bate também no cadastro nacional do veículo. Então, tudo isso é uma coisa bem... Olha, coisa bem legal mesmo para você não entrar em cilada. O que está tendo de golpe na praça não é brincadeira. Depois eu vou contar umas curiosidades para você, Marisa, dos golpistas que estão acontecendo em São Paulo sobre esse tipo de ramo aí, Marisa. Ah, é? Tem muito golpista? Quer que eu fale um golpe que está acontecendo na praça aqui? Fala, fala. Antes disso, depois de falar da cartilha que eu lancei também, dica de motorista que você vai brindar para o seu público aí também, para os internautas aí. Depois você vai mostrar também. Também tem a carteirinha também, para as mulheres também. Depois eu vou te dar também. Outros golpes que estão acontecendo, Marisa, é o seguinte. Fica um exemplo. Fica um cara na Avenida Europa ali, olhando. Aí vem lá, passa um carrão lá, passa uma Mercedes lá. O cara pega a placa da Mercedes, puxa o sistema, vê que tem multa e IPVA, ele pega, imprime um boleto, imprime um boleto que não é oficial e manda para o cara pagar o dinheiro que cai na conta do vigarista. Nossa! Está acontecendo isso na praça. É um golpe que está acontecendo. É incrível esse golpe aí. Esses vagabundos que ficam nas esquinas aí, pegando placa de veículo e vendo que tem débito, imprimindo o boleto e mandando para as pessoas pagarem. Em vez de pagar a multa, não, está pagando para ir na conta bancária da pessoa, que fica olhando os carros. Então, alerta com isso, toma cuidado com isso. Quando você vê um boleto em casa, olha bem, pesquisa bem se é do Detran mesmo, se é da Secretaria da Fazenda, que olha, os vagabundos estão soltos aí, olhando aí. Caramba, nossa! E me diz uma coisa, né? Após a venda do veículo, você tem que fazer uma comunicação, né? Isso. Para se eximir de eventuais pontuações e responsabilidades sobre o seu veículo. Então, como fazer para, depois que você vende esse veículo, as pontuações não virem para você? Belíssima pergunta, Marisa. Olha que pergunta maravilhosa. Marisa, muitas pessoas vendem o carro, não estaria aí, vendeu o carro, acabou, vendi, acabou. Não, não é assim, não. Vendeu o seu veículo, você tem 30 dias, essa pessoa que comprou o seu veículo, não transferiu, você bloqueia o carro, bloqueia por falta de transferência. O cara não consegue licenciar mais. E se chegar alguma multa no seu nome, você está com o protocolo do bloqueio, você justifica, olha, tal dia eu vendi o carro, esse carro não é meu mais. Então, dá para você renovar, só você enagar. Por quê? Acontece. Se a pessoa não faz isso, se o cara bate o carro, a pessoa incomoda a pessoa, se atropela alguém, incomoda a pessoa. Então, sempre bloquear o veículo, fazer uma comunicação de venda ao Detran, depois de 30 dias. É tão simples, quando vender o carro, tira a cópia autenticada do recife de compra e venda, aí fica com você. 30 dias, o cara não transferiu, você vai com a comunicação de venda ao Detran. Ah, tá. Ah, e quais são os documentos, né, do veículo, documentos necessários para a pessoa possuir um veículo? Marisa, bem, quando a pessoa compra um carro, vamos exemplo, eu vou comprar um carro, eu olho o carro, pesquiso antes, de preferência, para não ter dúvida nenhuma, a pessoa vai ao Detran, faz uma vistoria, chega lá no Detran, por favor, dá para você dar uma vistoria no carro, que estou comprando esse carro aqui, dá para olhar o motor para mim, ou o chassi do veículo, se é original e tal. Bom, depois de tudo pesquisado, a pessoa pesquisa também, procura um despachante, para olhar se o carro não tem bloqueio, se o carro não tem aleação, se o carro não tem intenção de gravar, não tem nada disso, a pessoa vai no cartório, passa o SIG, RG, preenche atrás, e compra o veículo, e transferta o nome dele, o que é o decalque do chassi, e se for o carro de outra cidade, decalque do motor, comprovante de residência, o SIG e o RG. Ah, só isso? Só isso. Só isso, né? É fácil, não é difícil, não. E temos uma pergunta de internauta aqui, olha só. Já? Já. Nossa, que maravilha. Ó, Lu, Lu está falando o seguinte, moro nos Estados Unidos, estou me mudando para o Brasil, gostaria de saber se você também faz esse trabalho, de porto? O que é isso? Eu já sei, Guia, mais ou menos eu já tenho ideia. Ah, tudo bem. Mudança. Ah, tá. E se fizer, qual a dica que você me dá para que eu não caia na mão de nenhum vigarista, como você diz? Obrigada, um beijo, Marisa, obrigada por me adicionar no orco. Ah, eu adicionei essa moça. Ah, é? Aquela moça de Miami, chame ela, eu conheço essa moça. Obrigada por escrever, beijo. Qual o nome dela, Marisa? Lu, Lu. Lu, é o seguinte, Lu, se você não quer ir na mão de vigarista, posso dar o meu site? Pode, pode dar o seu site. Olha, Lu, você entra no meu site, www.robertodespaixante.com.br, tá? Nesse site, você vai encontrar tudo lá, tem mais informações lá, que você não vai cair na mão de vigarista. Você vai ler lá, você vai saber dele de como fazer. Olha, E também, vamos mandar para ela, então, Lu, ó, dica de motorista, esse aqui, essa dica de motorista. Essa moça é bonita, acho que ela é modelo, hein? Ela mandou, ela mandou as fotos dela no Orkut, tudo, coisa. Vamos entregar para ela, dica de motorista. Dica de motorista, olha aí, Lu. Olha, Lu, vou mandar para você esse livro gratuito, dica de motorista, tá? Vou mostrar para você, aqui tem as multas, tudo, tudo que você quer saber sobre multa, é grave, gravíssimo, valor, aqui também tem o valor das multas, viu, Marisa? Olha. Olha, tá vendo? Tudo aqui, as infrações, tá? Como foi a primeira internauta que mandou, também vou mandar para isso aqui, uma carteirinha, cor de rosa, tá? Cor de rosa, para os próprios documentos, que esse aqui é seu, viu, Marisa? Esse aqui, esse aqui é seu. Ah, gente, é não, porque eu estou com o meu documento novo, que eu renovo sempre em maio, eu tenho um despachante, na verdade, na Lapa, que é perto da casa do meu pai, o carro, na verdade, é do meu pai, ele me empresta, então eu faço o licenciamento no despachante dele, né? E eu tenho uma carteirinha, só que é uma carteirinha tão simples, branquinha, sem nada... A minha é de couro e cor de rosa para a mulher. Sem nada especial, essa aqui é tão bonita, que eu acho que... Eu vou trocar, gente, vou colocar essa carteirinha, o Fernando está aqui para mostrar. Fernando, vem trabalhar, Fernando, vem mostrar a carteirinha aqui, Fernando. tem várias portas de documento, é uma carteirinha que realmente a gente pode usar, a minha é de couro. Olha, vai combinar com a... Fernando, vai combinar com as minhas unhas, olha as minhas unhas, gente, hoje, olha que lindo, combinando com a carteirinha, olha, olha que coisa linda. Pois é, Alberto despachante. Então tá, tem mais mensagem aqui de internauta, vamos ler. José Antônio, o que é decalque do chassi? Antônio, José Antônio? José Antônio. É de São Paulo ou não? Não tá falando aqui, não. Ô, José Antônio, o que é decalque do chassi? São os números que você coloca um papel colante e você pega um lápis e escreve em cima. Aquele é o decalque do chassi. É um decalque que você tira para transferir o veículo para o seu nome. Olha, não, pois é, a gente hoje em dia, com esses profissionais maravilhosos que ajudam a gente, a gente não precisa saber de nada, deixa tudo na mão deles, é melhor para a gente. O que mais é que, o que pauta? Falar sobre, mas nós estamos falando de despacho, a gente tem mais perguntas, calma, gente, a gente vai falar sobre várias dúvidas, inclusive como tirar a carteira de habilitação, várias coisas aqui. Vamos ver se tem mais perguntas. Mais perguntas de internautas aqui. como eu sei que ele não é um farsante. Pô, está aqui, achou o Fernando lá. Fernando, aqui, Fernando, vem trabalhar, Fernando, vem trabalhar, aproxima a câmera aqui. Ele não é um farsante, gente, é o Roberto. Olha aqui, gente. 2009 já, 2009. e também entra no meu site, www.robertospachante.com.br. Lá tem tudo. Tem meu SP. a pessoa está perguntando, só que não manda nome, quando faz essas perguntas, a pessoa não se identifica. Não, tudo bem, eu leio tudo, gente, eu leio até sacanagem. Agora, sacanagem, vocês não se identificarem, aí é sacanagem, né? Que ele falou que tem uma cara de bandido, mas, meu, já se identificou. Então, xarap, xarap. O que mais aqui? Não, peraí, mais mensagens. Carlos, Marisa, você já foi multada por dirigir, não, gente, por dirigir alcoolizada nunca, mas, mas eu já fui multada várias vezes, inclusive, eu peguei meu carro em cima daquele, daquele jacaré, já, quase sendo removido do local, falei, não, pelo amor de Deus, aí já, quando a roda sai do chão, quando a roda, enquanto a roda está tocando o chão, você ainda pode reclamar e eles não levam o carro, agora, quando a roda saiu do chão, eles já levam embora, você não pode reclamar mais, entendeu? E, já aconteceu, mas não por estar alcoolizada, você sabe quanto é o valor da multa para a pessoa dirigindo alcoolizada? R$ 900, R$ 900 e tantos reais, R$ 957, R$ 7 pontos na carteira, está no meu livreto também, que vai para a pessoa aí também. Nossa, que avissura, olha o Cadu, o Cadu está de chapéuzinho de aniversário, e, como é que é o nome daquilo? Língua de sogra? Língua de sogra, língua de sogra na boca, chapéuzinho de aniversário, não, gente, não é o meu aniversário, meu aniversário é 23 de setembro, eu não vou trabalhar, vai ser uma quarta-feira, e você deu o meu horário para o Dr. Luiz, vai ter duas horas, já vou fazer propaganda agora, vai ter duas horas de programa do Dr. Luiz, entrevistando muitas pessoas interessantes aqui, e eu estou de folga no meu aniversário, entendeu, gente? Vocês que curtam o Júri Dico News, no dia 23 de setembro, 23 de setembro. E o que foi, Cadu? O que é? Eu não estou ouvindo, não, não estou ouvindo. O meu aniversário é dia 27 de agosto. Ah, e o aniversário do Cadu é 27 de agosto, podem mandar, se vocês quiserem mandar. Mandem mensagens presentes pelo correio, podem mandar várias coisas. Ah, mais mensagens aqui? Mais mensagens aqui de internautas? Hã? Não, espera aí, só um pouquinho. Eu quero comprar a minha carta, Rafael Jovem, Rafael Jovem, eu quero comprar a minha carta. Tem como ele me vender uma? Rafael, não, não vendo a carta, tem que frequentar uma escola, frequentar todos os cursos, porque é necessário, Rafael, porque você vai pegar um trânsito louco, como São Paulo, imagina só dirigindo um trânsito louco, sabendo dirigir, já é complicado, mas comprando carta, então. Não, não existe isso. Você tem que frequentar a outra escola, direitinho, fazer os cursos lá, fazer os CFCs, e lá sim, legal, sem o que comprar, não existe. E por que é importante manter o endereço de correspondência atualizado junto ao DETRAN? Belíssima pergunta, por quê? Porque se você levar uma pontuação, você não tem o que se defender. Por quê? Porque o endereço não está atualizado, você não sabe se a sua carta foi cassada, se você levou multa, se chegou a correspondência para você do DETRAN, então é importante estar atualizado, porque se você, você pode se defender. Se você levar uma multa gravíssima, de sete pontos, se chega no seu endereço e não está atualizado, você não sabe como se defender. e chegando ao seu endereço, você se defende. Entendeu, Marisa? Legal. E o Cadu está aqui. O que foi, Cadu? Ah, mostrar o site. Pode mostrar o site aí, Omar. Mostra o site. Pode mostrar. Olha o site aqui do Dr. Roberto. Isso. Olha, tem até uma propaganda de dentista, né? É o seu patrocinador. Isso. É o seu patrocinador. É o meu patrocinador. É, eu lembro, eu vi. Eu vi, eu entrei no site. É um ótimo dentista. Maravilhoso, viu? Ah, legal. E que mais aí, doutor? Não, no site... Gente, tudo isso que a gente está falando está no site. Se você entrar, tem vários links, um embaixo do outro, para tirar dúvidas sobre carteira de motorista, licenciamento... Sabe uma coisa interessante, Marisa, que eu vou ter no meu site, que nenhum site existe? O quê? Um exemplo. Você perdeu sua CNH. Você não tem que procurar um despachante para pegar formulário. Não. Você entra no meu site, lá tem esse formulário que você preenche e você, no cartório, reconhece firma, você fica procurando cartório, procurando banco de jornal, procurando... É isso. Está vendo lá? Olha, Marisa, de graça, Marisa. De graça. Tudo de graça imprime. Olha, que legal. E temos uma mensagem aqui de internauta. não mandou nome. É verdade que não se pode pegar estrada com a carteira de permissão? O que é isso? Carteira de permissão. Eu vou explicar. Tem uma lei do Aloysio Mercadante no Congresso, no Senado, que é o seguinte, a pessoa que tirou a carta não foi aprovada ainda. Ah, é provisória, né? Não foi. As permissionárias teriam que dirigir, não poderiam pegar estrada. As permissionárias, as pessoas que tiraram a carta de um ano, mas ainda não foi aprovada no Senado ainda. Ah, entendi. Tem um período que, na verdade, é provisório, é isso? Não poderia pegar estrada. Ah, não poderia pegar estrada. Exatamente. Porque não tem experiência em pegar estrada, poderia causar algum acidente. Ah, e ela é diferente das carteiras comuns? Não, não, não. A pessoa tira um exemplo. Ah, é uma carteira normal. Normal. Em um ano, você não pode pegar estrada. Exatamente. Ah, entendi. E o que eu falo é rodovias. Rodovias. Exatamente. Eu não posso até hoje, gente, porque minha mãe não deixa. Quando eu viajo, eu viajo com amigos, no carro de amigos ou então de ônibus, gente. Ou de avião, né? Se o amigo for rico, eu viajo de avião. Ou então eu mesmo apago, né? Mas de carro eu não posso. Enfim, tem mais perguntas aqui. Rafael Jovem, eu sei que ele pode me ajudar. Não, a gente já está esclarecendo várias coisas. O que mais aqui? Ó, mais perguntas. Rafael Jovem, eu quero comprar minha carta, pô. Ele está nervoso. Quero comprar minha carta, pô. É mó demorado fazer ela. Eu preciso comprar. Estou sem tempo para fazer. Gente, o Relis Mortal se submete ao exame. Eu me submeti para renovar a minha. Eu já tinha carta há mais de 10 anos. Eu tive que fazer escolinha de motorista, gente. Eu tive que ir lá, assistir a aula para ver aqueles acidentes horrorosos que eles mostram, aquelas imagens de cara, de pele do rosto, da pessoa aberta, fora do osso. Eu tive que ver aquilo, gente, para tirar minha carta. Quer dizer, eu tive que ir no computador e fazer a prova pelo computador, gente. Quer dizer, entendeu? Ninguém está livre disso. Eu acho que não é porque você se sente especial que você vai poder pular essa etapa. Não existe isso. Não existe comprar carta. Não existe isso. Não existe isso. A pessoa tem que colocar o digital lá da pessoa, tem que frequentar a escola. Não existe comprar carta. Não existe isso. Isso não tem como. Não existe isso. Pois é. E temos mais perguntas de internauta. Ele se acha, o cara se acha. O que mais aqui? Temos mais perguntas de internautas. Não falou. o nome, então não vou ler. O que mais aqui? O que é? Ah, o policial querendo saber se ele não é cambalaxero. De repente, estão testando ele aqui. Olha, a gente não sabe dessas coisas que acontecem aqui no programa. O que mais aqui? O nosso amigo aqui, Humberto, que veio fazer uma gravação comigo hoje aqui, que está dando os palpites no programa. Muito legal. Humberto faz merchan para o SBT, para várias emissoras. O que mais aqui? Guimarães. Mato Grosso. A carta provisória de é de quanto? Um ou dois anos? Doze meses. Doze meses. E também tem um detalhe, Guimarães. Se o permissionário levar multa, ela tem que frequentar a autoescola de novo. Permissão não pode levar multa. Olha, olha só. Não, gente, é um absurdo, porque, meu, eu tive que fazer prova, eu tive que fazer curso no computador lá, eu já tinha mais de dez anos de carta. Enfim, é muito interessante, porque tem coisas que você não sabe. porque tem várias categorias de multa, tem a multa grave, a gravíssima, a média, isso ele vai explicar para a gente a diferença e quais multas que correspondem a cada categoria. Pode falar, doutor Roberto. Não, na verdade, é o seguinte, a multa que tem a gravíssima é sete pontos. A gravíssima é sete pontos. A grave é cinco pontos. Na verdade, tem multa de sete pontos que suspende sua CNH. Quer ver, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. A leve, tem a leve também que é três pontos, a média que é quatro pontos, a grave é cinco pontos e a gravíssima sete pontos. Mas o que é uma multa grave, o que é uma multa gravíssima e o que é uma multa média? Vou dar um exemplo. Vou se atropelar. Não, atropelar não é multa, mas... eu vou dar um exemplo para você. Grave, vou falar uma multa grave aqui, por exemplo. Transitar com o farol desregulado ou com a luz alta perturbando a visão do outro condutor. Essa multa é uma multa grave, custa R$ 127,00. Quer outro exemplo ou não? Quero, quero. Fazer conversões em lugar proibido pela serialização. R$ 127,00. Quer ver outra multa absurda? Eu acho absurdo isso. Conduzir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva. É grave, R$ 127,00. Isso é que multa absurda? E o que é uma multa gravíssima? E o que é uma multa média? Vou falar pra vocês aqui. Gravíssima aqui, gravíssima. Quer ver? Olha só uma multa gravíssima aqui. Sempre dê passagem aos veículos de bombeiro, policiais, ambulâncias, serviços de urgência. Essa multa com R$ 191,00. É gravíssima. Você não dá passagem para os veículos... Ambulância, bombeiro, policiais. Mas você não precisa da passagem. Eles te atropelam. Eles vão em cima de vocês. Eu não preciso da passagem. Aqui vem outra multa gravíssima. Aqui, Marinho. Aqui vai uma multa gravíssima. Aqui, olha. Olha só. Recusar-se a entregar autoridade de trânsito ou seu agente mediante documento de habilitação. Resumindo, a pessoa não quer não entregar habilitação quando o policial parar e a CNH é gravíssimo. Sete pontos na carteira. Ah, é? Por exemplo, se tiver uma blitz e eu não tiver a habilitação, eles me pararem, mas aí eles podem aprender meu carro, Com certeza, com certeza. Outro aqui, um absurdo aqui também, Remoy, confiar... Essa aqui para todo mundo. Essa aqui é boa. Confiar a direção de veículo a pessoas que mesmo habilitada não estejam em condições de dirigir com segurança por seu estado físico ou psíquico. resumindo, você pega o seu carro, dá uma para a pessoa, a pessoa não tem condições de dirigir? É gravíssimo. Vai para a sua CNH, sete pontos, suspensão na CNH. Nossa! E, gente... Tem uma multa leve agora? Uma multa leve? Uma multa leve. Usar luz em alta em vias com iluminação pública. Tipo assim, está... Um exemplo, está... Usar luz alta, colocar luz alta em pista iluminada. Ah, tá. Aqui não há necessidade. A outra multa também, que é essa multa que é bem sem vergonha também, viu? Conduzir veículos sem documentação exigida pelo Código de Trânsito. Um exemplo, seu carro está licenciado. Você vai correndo para trabalhar e esquece a sua carteira em casa. Seu documento do carro está em casa. Você, olha, eu esqueci da minha casa. Você leva uma multa por causa disso. Não conduzir veículo de porta obrigatória. Não conduzir documento de porta obrigatória. Nossa, e... Gente, olha quanta coisa... Tem uma média agora? Tem mais perguntas aqui de internauta. Vamos ler, vamos ler. Tudo isso está no meu livrinho que vai gratuito para todo mundo, tá? Só entrar no site, pedir Roberto, quero seu livro de dica de motorista. Vai pelo correio, gratuito, tá? Tá, e temos mais perguntas de internauta aqui. João Canabrava, é comum você dirigir alcoolizada? Não, gente, se eu quero encher a cara, o que eu faço? Eu compro a minha latinha, coloco ali no bar, porque meu carro é chique, meu carro tem bar. Eu coloco ali no barzinho, aí eu espero chegar na casa do Cadu, aí quando eu chego na casa do Cadu, ele entra no carro, ele assume a direção e só então eu começo a me beber, né? Quer dizer, uma coisa bem chique. O que mais aqui? Rafael Jovem, não é um teste, não, eu completei 18 anos e quero a minha carta, meu, quero a minha carta, não, tá nervoso demais. O que mais aqui? esse cara está, Vieira Soares, esse cara está desatualizado porque hoje tem que ter dois anos de carta provisória e não um. É um ano só. É um ano só, tá falando que é um ano só. O que mais aqui? Você que está desatualizado. O meu produtor está fazendo pergunta aqui, está me enchendo, hoje não tem Coca Zero, ele está perguntando cadê a Coca Zero, hoje não tem. O patrocinador não está pagando, a gente não está mostrando. O que mais aqui? esse programa, Jonas Gittes, Gittes, está elogiando o programa, Jonas? Obrigada. O que mais aqui? Esse cara tem problema? Não tem problema, gente. É você que tem problema porque se você não tirou sua carta até hoje é porque você é incompetente. Tem que dirigir, tem que saber dirigir porque dirigir, você não precisa usar o cérebro, não é raciocínio, é o cerebelo que, para você dirigir, é o cerebelo que toma conta, é porque é automático, é uma resposta automática, não tem que pensar, não é raciocínio. O que mais aqui? Então, você é um incompetente. O que mais aqui? Que beaçado. Olha aí. É verdade que você tem uma carteirinha especial de doido? Quem? Ele ou eu? Não, carteirinha especial? Gente, eu dirijo há mais de 10 anos. Eu tirei minha carta, na verdade, eu tirei minha carta com 18, mas eu comecei a dirigir com 22, porque meu pai me emprestou um carro com 22. Então, eu dirijo, eu tenho 36, faz as contas aí. 14? 14 anos, né? O que mais aqui? Miranda, o que é pior? Alguém dirigir bêbado ou o menor na direção? Olha aí. Na verdade, dirigir bêbado é pior. Porque, na verdade, dirigir bêbado, você é a suspensão da carteira de dois anos, né? Você vai, responde até um inquérito policial, né? Com isso, né? Então, dirigir bêbado é bem pior. Olha, olha só. O que mais aqui? R, R, não, Eri, Eri, não sei. Como vejo a Globo? O que? Você quer ver a Globo pelo site da Just TV? Não entendi por que você fez essa pergunta. Como vejo a Globo? A Globo também tem site. Eu não vou fazer propaganda do concorrente, mas já fazendo, né? Também tem site aqui da WebTV, mas o nosso é melhor, entendeu? Que mais aqui? Mais mensagens? Deixa eu ver. Não, por enquanto não. Vamos continuar com a entrevista, né? Tem uma coisa interessante aqui, Marisa. É uma coisa bem, uma multa gravíssima aqui que muitas pessoas às vezes esquecem que é bem importante. Dirigir com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias, R$191,00, recolhimento da carteira de habilitação, retenção do veículo até a presente com o torno habilitado. Se você não renovou a sua CNH, então é sete pontos na carteira e retenção do veículo até chegar a uma pessoa habilitada para levar o seu carro embora. Olha, é fogo, né, gente? Eu, por exemplo, eu perdi a minha wallet, que eles chamam em inglês a carteira, porque eu estava nervosa dentro de um táxi, o táxiista estava me explorando, quer dizer, a cada sinal verde, ele demorava para passar para o sinal poder ficar vermelho, ele parar e ganhar dinheiro. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, no próximo sinal que o senhor parar, eu vou descer do táxi. Aí ele virou para mim e falou assim, tudo bem, contanto que você pague o taxímetro, né? Burro ele, porque se eu ficasse mais tempo até o destino, eu ia pagar mais. Agora, o que aconteceu? Eu fiquei tão nervosa que eu esqueci minha carteira dentro do táxi. E aí, o que ele fez? Ele jogou a carteira no meio da rua, em vez de me ligar, porque lá tinham os telefones de contato, tudo, ele não me ligou, ele jogou a carteira no meio da rua, vários carros passaram por cima, e uma garota, uma moça, achou a carteira e tinha um telefone lá da Lan House, que eu frequento, ela ligou para a Lan House e eles tinham meu endereço no cadastro, eles ligaram para mim e o marido dessa moça levou, imagina, ele morava em Campo Limpo, super longe, ele levou a carteira para mim no Jardim Paulista, quer dizer, um cara super gentil, entendeu? E aí, o que acontece? Estava tudo atropelado, quer dizer, meus cartões, eu tive que renovar tudo e tal e a carteira de motorista foi a única coisa preservada, né? Porque é maleável, né? Uma carteira de papel envolta num plástico, então ela é maleável e foi a única coisa que realmente foi preservada, né? E que mais aqui? Vamos ver se a gente tem mais mensagens. Marisa, algo interessante que também queria falar aqui, muitas pessoas, às vezes, acontecem um acidente na marginal, em grandes vias aí, sem vítima, não precisa ficar atrapalhando a rodovia, tira o carro sem vítima, não precisa esperar ninguém, a perícia não vai, você pode fazer ocorrência até 60 dias, não precisa esperar ninguém chegar lá, pode ir embora, pega a placa e vai embora, não precisa atrapalhar o trânsito nenhum, não precisa bater o carro, dá um batidinho, quebrou a lanterna, para o trânsito, não tem vítima, tira o carro da rodovia, põe o carro para acostamento, não tem problema nenhum, a ocorrência, você pode fazer até 30, 60, 90 dias depois, só pegar a placa dos veículos e pronto. Outra coisa também aqui, Marisa, uma coisa interessante, olha só, uma multa gravíssima, participar de racha ou pega, olha só quem participa de racha e pega, o condutor será detido de seis meses a dois anos, a multa de 574 reais, nesse caso, a multa é multiplicada por três, então, Marisa, esse negócio de pega e racha, dá cadeia. Ah, legal, e queria saber um negocinho aqui também, o que é necessário para se fazer um licenciamento? Licenciamento, pelo despachante ou a pessoa particular, Marisa? Pelo despachante. Pelo despachante, você vai ao despachante, dá a cópia do CVL, com licenciamento, e outro dia está pronto, vai buscar. Ah, é fácil. Fácil, fácil. Porque no seu site tem uma orientação lá, eu vi que tem... Tem, eu oriento as pessoas a fazer particularmente também, não tem problema nenhum. Cadê a Fernanda? A Fernanda... Não, não está aqui. Bom, tudo bem. Vamos ver se a gente tem mais perguntas de internautas. Não, por enquanto não. Ah, é. Como funciona um sistema de pontuação advindo de uma infração de trânsito? Bom, veja bem, a infração tem, como eu te falei, tem leve, grave, média e gravíssima. Então, você pode chegar até 20 pontos. Só que se você tem uma de sete, que se multiplica por três, são 3,21. Ela é suspensa. De acordo com o código em vigor. Depende se é o artigo 262, assim vai. De acordo com o que você é pontuado, de acordo com a lei, você é punido. Ah, entendi. E quais são os requisitos para se possuir uma carteira nacional de habilitação? Olha só, isso está na minha dica de motorismo também. Aqui também. Olha, a pessoa tem que... Primeiro passo. Está aqui, olha. Está aqui. Aqui, olha. Olha. É preciso ser alfabetizado, ter no mínimo 18 anos, identidade ou equivalente. Para passar pelo curso de preparatório, o candidato deverá, antes de submeter as avaliações da aptidão física, mental, e ser aprovado. As provas para habilitação estão divididas em duas partes. Teórica, sobre legislação, primeiro socorro, direção defensiva, mecânica básica, meio ambiente e outras. É várias. É uma válida etapa que está no meu livreto também. Se eu falar aqui, vai para o programa inteiro o que eu preciso. Mas tem que frequentar a escola. Olha, que legal. Queria saber um negocinho, né? Fale sobre o preenchimento, assinatura, transferência e bloqueio do CRV. O que é CRV e como você faz essas coisas? O CRV nada mais que eu recebo de compra e venda do veículo. Como eu já te falei isso aí antes, se a pessoa vender o carro, bloqueia o CRV. O CRV é o veículo. Se você vender o seu veículo e a pessoa não transferiu, você bloqueia o CRV. Inclusive, esse formulário está no meu site que você pega gratuito para preencher e bloquear o veículo. Ah, tá bom. E me diz uma coisa. Como fazer para tirar a habilitação internacional? Ótimo, boa pergunta. A habilitação nada mais que nada menos. É o seguinte, você... Eu também tiro essa habilitação. Uma habilitação que é válida pela Convenção de Genebra em todos os países que o Brasil tem convênio. Então, essa habilitação vale no mundo mas no mundo inteiro que o Brasil tem conveniado pela Convenção de Genebra. É fácil, é simples, é pega... A sua habilitação tem que estar válida, tem que estar válida há mais de seis meses, né? Você faz o Turing ou no despachante que ele vai e tira para você em três, quatro dias. E você aí pode dirigir em qualquer país? É uma habilitação única? É, é o país que o Brasil tem convênio, né? Ah, que o Brasil tem convênio. pela Convenção de Genebra. Olha, que legal. E em países como, por exemplo, Inglaterra ou Japão em que a direção é oposta, né? É do lado direito do carro. Você precisa ter uma habilidade especial porque você não está acostumada a dirigir dessa forma, né? Então, aí como é que é? A mesma coisa ou não? Olha, na Inglaterra, por exemplo, a nossa habilitação aqui, antigamente, nós tínhamos uma habilitação que é muito frágil, que era sem foto, vocês se lembram dessa habilitação antiga, que era sem foto, essa habilitação no mundo inteiro não aceitava, porque não sabia se era o cara, não tinha a foto do cara, do motorista. Então, muitos países reclamavam do Brasil porque, poxa, o seu país não emite uma CNH que tenha foto, então, era muito dificultativo. Hoje não, hoje que a nossa habilitação tem foto, em vários países nem precisa ir internacional, a nossa mesmo vale em vários países, Estados Unidos, do Londres, vai para o lugar vale. Ah, é mesmo? É. Nossa, não sabia disso. Antigamente, a nossa CNH era sem foto, lembra disso aí, Humberto? Lembra. Aquela coisa horrível, aquela coisa horrorosa, aquela coisa, sabe, sem, a pessoa preenche o nome lá, ah, fulano é o João, não tinha a foto, para saber que é o João. Ah, hoje não, hoje tem foto, tudo direitinho e tal, não tem problema nenhum. Olha só, e quais são as categorias de habilitação? Pera bem, tem várias, tem a D, tem a A, que é moto, C, que é caminhonete, B, que é carro, a C, até uma tonelada, então, cada veículo, tem que ter uma PNH. também, né, o que é a D e E? A D é para caminhão, para caminhão, ônibus, aí já para Scania, aquele caminhão grande, aquele caminhão que se vai, viaja para o mundo inteiro aí. Olha que legal. e o que que fazem as clínicas conveniadas? As clínicas conveniadas, são as clínicas que são os oftalmos, né, que aprova a pessoa para fazer exame médico, que é credenciada pelo DETRAN, que faz exame médico, para renovar a sua CNH, e também tirar uma permissionária também. Olha, meu pai fazia, porque meu pai é médico, ele fazia, ele trabalhava numa agência lá, conveniada ao DETRAN, que ele fazia exame médico lá, e eu tirei a carteira com ele, mas não é porque ele era meu pai que eu deixei de fazer o curso, eu tive que fazer o curso como uma pessoa qualquer, não é? Gente, não é, entendeu? Esse é o país do jeitinho, mas não é do jeito que vocês estão pensando. As pessoas pensam que... As pessoas pensam que... É, não, entendeu? Não é assim, gente, tem que ser séria a coisa, não é assim. Olha, uma coisa interessante que também, olha só, essa multa de R$ 957, olha que interessante, deixar de reduzir a velocidade, próximo, escola, hospitais, estação de embarque, desembarque. Essa multa aqui, Marisa, é de R$ 950. Nossa! Você vê, tem muitas coisas que a pessoa não sabe, Humberto, que a pessoa não sabe, que é tão simples, o Código Nacional de Trânsito, é bem claro, que às vezes a pessoa leva uma multa lá no Pará, é uma só, o Brasil inteiro, porque é Código Nacional de Trânsito. Nossa, gente! E... queria saber mais coisas... Ah, aproveitem para escrever, porque o programa está acabando, eu respondo a pergunta de vocês até o final, prometo, mas se vocês não mandarem agora, aí não vai ter mais jeito, é www.justtv.com.br, vocês já estão no site, porque vocês estão me vendo, vão lá no espaço para escrever, digitem a mensagem de vocês, e cliquem em enviar, que eu respondo a sua pergunta no ato, na bucha. Vamos ver se a gente tem pergunta aqui. Marisa, tem uma coisa interessante... Fala aí, fala aí. Tem uma coisa interessante também aqui, é o seguinte, sabe aquelas fitinhas de São João, que os caras colocam no carro, aquelas... os caras colocam uma sujeirinha na placa para não ser pegado pelo flash do radar? Isso aí, ó, essa multa, Marisa, é o seguinte, custa... ó, conduzir o veículo sem qualquer de umas placas, identificação, sem condições de legibilidade. Eles colocam aquele fitinho de São João, São Joaquim, São Jorge, naquelas placas, ela dá multa, R$ 391 também, viu? É gravíssimo essa multa. A pessoa coloca um barrinho lá nas letras, coloca uma pinturinha lá, coloca um fit isolante, é gravíssimo essa multa. Ah, é. Então, eu queria saber mais coisas aqui, né? Falar isso, a gente já falou um pouco, mas eu queria que você complementasse, né? Preenchimento, assinatura e transferência, e bloqueio da CRV. Então, a CRV, o que eu falei para você, o CRV é o mesmo que eu falei para você, o bloqueio do veículo. Quando a pessoa vende, quando a pessoa vende o veículo, há mais de 30 dias, se você não transferir, bloqueia o CRV. Então, o CRV é nada mais que a receita de compra e venda, porque ninguém fala CRV, sempre fala, receita de compra e venda, que é o mais popular, né? Então, porque a gente fala bem popular, se você fala com linguagem diferente, a pessoa quase não entende. Ah, legal. E o que o aluno faz no centro de formação de condutores? Ah, é, porque eu fiz a escolinha, eu queria saber exatamente isso, né? O que o aluno faz no centro de formação de condutores? Bom, na verdade, ele faz, ele faz muitas coisas, ele faz uma aula teórica, ele faz a teórica, primeiros socorros, entendeu? Ele, ele faz, é, aula de, tipo assim, ele submete a opção física, então tem um monte de coisa, é um monte, hoje em dia, se eu não me engano, é, é 44 aulas, 44 horas de aula hoje, para o professor tirar uma, tirar uma, tirar a habilitação, o ex-permissionário. E a permissão, se ele for pontuado na permissão, esquece, a escola é direto. Ah, então, eu queria até comentar uma coisa, porque eu lembro que quando eu tirei a carteira, você tinha duas opções, ou fazer o curso, e aí você tinha que obter 50% de aprovação na prova, ou então comprar a apostila, estudar em casa a apostila, e fazer o exame, sem frequentar o curso, e aí você tinha que ter 70% de aprovação, na prova, e a identificação do aluno era feita através da digital, que você ia lá com a sua digital, e era o infravermelho que te identificava, assim que você entrava na aula. Eu preferi fazer aula, gente, porque, sei lá, não ia ter tempo de estudar em casa, e na aula, você não precisa depois estudar, você já aprende por osmose ali na hora, e faz o exame, você tem que ter só 50%. Então, eu preferi fazer aula, foi uma semana inteira de aula, e à noite, e tem umas coisas chocantes, que eles mostram umas imagens de acidente, justamente para inibir as pessoas de dirigirem embriagadas, ou então de cometerem infrações. Eles mostram fotografias muito chocantes no curso. E mais coisas aqui, queria saber, quais as categorias, porque você já falou, da gravidade da infração, que tem a média, gravíssima, grave, tem leve, tem média e leve, tem uma diferença entre elas? Mas olha uma curiosidade aqui, olha, interessante, buzinar prolongamente, sucessivamente, entre 22 a 6, você leva uma multa leve, de 50 até 10 reais. Ah, olha aí. Isso é interessante, tem umas coisas bem interessantes, a pessoa não sabe, às vezes, a pessoa não sabe, é uma coisa bem interessante, que é uma coisa aqui, é uma coisa dia a dia, deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado, você leva uma multa de 85 reais. Outra coisa, todo mundo leva multa, essa que você levou também, Marisa. Dirigir com fone de ouvido, ou conectado, aparelho de som, ou telefone celular, 85 reais. Não, de celular eu já levei, gente, agora fone de ouvido não. Todo mundo leva essa. O que mais aqui, pergunta, ocorreu várias mudanças nas leis de trânsito, mas pelo visto, esse cara não sabe, são dois anos de permissão, bom, não sei, estão falando que são dois anos, mas é um ano. Por enquanto é um ano só. É um ano só. O que mais aqui, 3 por 7 não é 21 e 24? Não, não entendi. 3 por 7 e 21. Ah, 3 por 7 e 21 é 24? 21. Eu não entendi por que ele falou isso. É que quem é a pontuação, pode até 20 pontos. Acima de 21 pontos é suspenso. Se é uma multa gravíssima, a pessoa pode ser suspenso, porque multiplica por 3. Ah, entendi. Ah, tá, entendi, entendi. Agora entendi. Ah, tá bom. E deixa eu ver se temos mais perguntas. Não, por enquanto não. Há uma coisa interessante aqui, Marisol. Usar alarme que produza sons e ruído que perturbe o sossego público dá uma multa de R$ 85,00. Quando o alarme começa, quando de repente o alarme dispara. Toca, 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 dá uma multa de R$ 85,00. Olha, e queria saber um negocinho aqui. O que é preciso fazer para renovar a CNH, né? E segunda via também. Bom, a segunda via tem que preencher uma planilha M, né? Ou se faz em punho uma regração de perda, uma foto, SIC, RG, e comprovante de residência, ou um BO, se foi furtado, um BO pode ser feito pela internet mesmo, e tira a segunda via. Para renovar, algo interessante, para renovar a CNH, então, se o CNH é permissionário, se você completou um ano e vai renovar a carteira, você não precisa fazer curso nenhum. É só preencher a planilha, pagar a taxa de R$ 26,00, R$ 26,00, e vai no Detran, renova. Comprovante de residência, SIC, RG, a cópia da permissão para você renovar. E queria saber o seguinte, você falar, queria que você falasse um pouco sobre seguro obrigatório, multas e rodízio. Bom, o seguro obrigatório é uma coisa muito interessante, porque às vezes o senhor não sabe, paga o seguro, mas não sabe por que serve. É incrível isso. O seguro obrigatório, Humberto, muitas pessoas pagam e não sabem por quê. Eu vou falar sobre o seguro DPVAT, o famoso DPVAT aqui, olha só. O que mudou no DPVAT do seguro obrigatório? Desde 29 de 12 de 2006, em caso de morte, o seguro obrigatório é dividido simultaneamente entre os conjuguos, entre o marido e a mulher, né? Dividido entre eles em partes iguais. É preciso lembrar que o seguro obrigatório não cobre apenas caso de morte. Olha, interessante, Marisa, o seguro obrigatório, por exemplo, você está dirigindo uma moto, o cara cai, quebra o dedo. O seguro obrigatório paga o hospital e paga os remédios para o cara. Ninguém sabe disso. Ah, entendi. Você entendeu? Então, às vezes, a pessoa cai da moto, se machuca, o seguro paga todo o tratamento do cara e paga também os remédios do cara. Olha que legal. Às vezes, a pessoa não sabe, paga, Humberto, todo mundo paga, mas não sabe usar o que paga. Pois é, mas se você tem plano de saúde, você não precisa utilizar, entendeu? E aí é mais uma despesa que você tem. Na verdade, Marisa, moto, moto, sabe quanto custa o seguro de moto, Marisa? Eu vou falar, o seguro do carro custa 93 reais. Sabe quanto custa o seguro de moto? 260 reais. Nossa, é mais? O seguro de moto é 3 vezes o valor quase. Por quê? Porque o acidente de moto é maior, do maior do que de carro. Então, o seguro de moto custa quase 3 vezes o valor. Olha, e o William está falando aqui, sou de Portugal, descobri a JustiV agora, mas já me apaixonei. Obrigada pela audiência. O que mais aqui? Mais perguntas? Ah, está perguntando se ele gosta de Kibbe. Você é árabe, Roberto? Não, né? Não, não gosto de Kibbe. Não. Sou árabe, não. Sou italiano. O Kibbe é a brincadeira que surgiu no programa, porque a gente entrevistou uma pessoa que estava falando sobre moda, aí perguntaram para ela como fazer para agasalhar o Kibbe. Aí surgiu a brincadeira do Kibbe. Aí, que mais? Aqui mais perguntas. William, tem uma amiga que tem carta internacional aqui em Portugal, mas só durou um ano. Olha aí, que mais aqui. Por que o preço das autoescolas subiu tanto? Era 300 e agora é 700. Boa pergunta. Olha, eu sou despachante. Eu não entendo muito a autoescola, mas muitas coisas eu vou responder. Subiu porque aumentou as aulas, cargo horário da autoescola. Aumentou as cargos horários da autoescola. Por isso que aumentou o valor. Olha, e que mais aqui? Mais perguntas? Uma amiga minha tinha carta internacional aqui em Portugal e só durou um ano e ela sabia, ela, não sei, gostaria de receber resposta, por favor. É, não sei. Veja bem, a carta internacional, na verdade, é válida por um ano. Na verdade, você pode solicitar aí também, você pode mandar um e-mail ou entrar no meu site, qualquer dúvida que você não deu para responder agora, entra no site e tem tudo a resposta no site também. Ou manda um livreto para todo mundo que quiser também, dica de motorista, tem tudo o que você quer saber no livreto também. Olha, e Dirceu Santana está perguntando, o despachante aí poderia me dar uma dica ou conselho para perder o medo de dirigir? Bom, veja bem, Dirceu, olha o seguinte, Dirceu, é a última pergunta, praticamente, ou não? É. Dirceu, tem escola, autoescola especializada, que tem esse tipo de motorista, contra o síndrome do pânico para dirigir. Então, entra no site, aí você vai entrar na autoescola que sou especialista nisso. E para finalizar a última perguntinha, fale sobre vistoria. A vistoria, tem vários tipos de vistoria, tem vistoria lacrada, vistoria de chassi, vistoria de motor, então tem vários tipos, se você vai comprar um carro, faz vistoria no Detran se o veículo é bom, se o veículo é quente, se não é do bre, se não tem problema nenhum com o veículo. Então, realmente, comprar um veículo, faz vistoria no Detran para você comprar uma coisa legal. Então tá, obrigada, queria agradecer a todos os internautas por terem participado do programa e me mandado várias perguntas hoje, um assunto polêmico e interessante, e que as pessoas participaram bastante. Um beijo para os meus telespectadores internautas e vejo vocês quarta-feira que vem, a partir das 21 horas... Ah, não, antes de terminar, telefone de contato... Desculpa, quase esqueci. Telefone de contato e e-mail. Ó, meu telefone de contato está no meu site, tudo no site, www.robertodespachante.com.br Tá, se alguém quiser me adicionar no MSN, despachantepires, arroba, rota e e-mail, ponto com. Obrigada. E também o Orkut também. Ah, o Orkut, pode ajudar o Orkut. Despaixante online, arroba, terra, ponto com, ponto br. E beijo para vocês, até semana que vem. Mua! E também o Orkut, pode ajudar o Orkut. E também o Orkut. E também o Orkut.